Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal América Rural e olha só o que a gente está fazendo hoje isso mesmo, a gente mal e mal acabou o plantio de 2022 e já estamos reformando a plantadeira, deixando ela pronta para 2023 então a gente fez a troca de todos os discos porque elas já estavam ficando numa espessura muito fina elas já estavam começando a dobrar nas pontas e dar problema então a gente precisa trocar discos todos os anos a gente também trocou os discos de semente que estavam prontas para o milho e agora a gente está transformando ela de volta para a canola porque a canola é a primeira cultura a ser plantada durante o ano em comparação ao milho e a soja, o girassol também o que a gente não planta, mas no caso para nós que é a canola então essa aqui já vai estar quase pronta os rapazes ajudaram a gente aqui na semana passada o Michel e o Gabriel trocaram os discos já deixaram essa parte pronta, a gente está agora trocando os discos de semente e daí na semana que vem a gente coloca essas rodinhas compactadoras aqui deixa eu ver, essas aqui de volta e aí vai estar pronto enquanto isso só aguardando pelo clima melhorar um pouco lá fora não sei se vocês vão conseguir ver está muito claro lá fora olha só a bandeira lá fora muito, mas muito vento muita coisa para ser pulverizada a gente está ficando um pouco para trás na pulverização porque o trigo voltou a crescer agora uns dias ele deu uma parada mas agora ele voltou a crescer porque deu uma aquecida lá fora deu uma esquentada hoje está na faixa de 28 graus Celsius e então a gente tem que voltar a pulverizar porque senão nós vamos perder a nossa janela mas acho que hoje de noite vai dar certo e a gente vai virar a noite pulverizando agora sim, de volta à normalidade estou indo para a lavoura para fazer a pulverização o vento começou a baixar um pouco a gente está com previsão de que em 20 minutos ou meia hora a partir de agora fique bom talvez está um pouco quente mas pessoal, é impossível a gente achar o clima correto para fazer a pulverização aqui está sempre ou está muito quento, muito frio, tem muito vento ou não tem muita umidade porque aqui é muito seco mas faz parte então vamos grudar a ficha aí para não ter mais tempo a perder o vizinho aqui tem girassol plantado já já está um tanto assim fora da terra fora do solo aqui o outro vizinho tem trigo lá atrás o vizinho tem girassol mas aquela lavoura já foi pulverizada esses dias então a cabeceira está tranquila então eu vou carregar a minha máquina mesmo que o vento esteja a mínima coisa acima do ideal não vai ter problema porque a cabeceira lá atrás já está toda feita então não vai correr aí na lavoura do vizinho e matar o girassol é pulverização de herbicida no trigo olha só tinha que passar nessa rua aqui pessoal, isso aqui a gente não via por muito tempo água nesse pequeno córrego aí fazia mais de dois anos com certeza que não tinha água o girassol é incrível, você olha assim ele está horrível daí quando ele começa a nascer ele fica pior ainda quando ele começa a crescer ele fica mais feio ainda parece que falta metade das plantas parece que não vai nascer nada daí quando você vê de uma hora para outra ele começa a crescer dá aquela esticada, fica coisa mais linda mas fala em bonito, está o nosso trigo olha só, ele está praticamente fechando as cadeiras já em algum lugar esse frio aqui para nós pessoal ele complicou um pouco porque ele parece que reduziu o crescimento do trigo lá no Brasil, sei que no sul do Brasil muitas vezes as pessoas têm tem problema com o crescimento excessivo do trigo daí o que acontece? o trigo cresce demais ele não forma uma estrutura boa vem um vento, cai mas aqui a gente tem problema do trigo não crescer suficiente ele fica muito perto do chão e na hora da colheita é uma dor de cabeça mas esse ano vamos ver a gente está com tempo ainda tem alguns dias quentes por vir aí bastante umidade no solo choveu bem tem previsão de chuva vindo aí então a gente está muito feliz esse ano a nossa canola está fantástica é uma das canolas mais bonitas que eu já vi desde que trabalho com canola está muito melhor do que a canola dos vizinhos também ela saiu bem, deu tudo certo graças a Deus a gente acertou nos dias de plantio a nossa plantadeira fez um trabalho excepcional então está tudo indo muito bem por enquanto obviamente que tem muito chão pela frente ainda não dá para vender o ovo que você não tem não dá para vender o peixe que você não pegou porque aqui pode vir agora pode vir chuva de granizo então tem muita coisa ainda até a colheita muita água para rolar mas até então está bonito pessoal, eu vou dar um início aqui na pulverização agora logo mais eu chamo vocês de novo para nós meter ficha no vídeo aí e olha só a encrenca que eu me meti aqui nossa senhora, isso aqui é uma lavoura que a gente está plantando no primeiro ano esse ano aqui olha lá, uma lavoura que tem uma torre eólica lá atrás como essa lavoura aqui foi grama por muitos e muitos anos a gente gradeou ela apenas uma vez e aí estava toda aquela seca todo aquele problema, não sabia se ia chover ou não a gente não pôde gradear novamente pela segunda vez porque a gente teria problema com errosão eólica então gradeando apenas uma vez ela não ficou muito boa para trabalhar e agora a gente está aí nessa pulação nessa bateção nossa senhora, pensa em algo terrível isso aqui estou pulverizando a 9 milhas por hora tá, olha só, não consigo nem filmar levando em conta que geralmente pulveriza de 15 a 18 milhas por hora nas nossas lavouras mais antigas então vai demorar, está uma bateção aí agora o vento deu uma parada o vento está ajudando muito algo que não aconteceu em 4 dias inclusive as torres não estão nem mais ou menos girando estão todas elas paradas então a gente vai ter que aproveitar porque amanhã de meio dia o clima volta a ficar o clima volta a soprar feito doido tem previsão de vento de 80 km por hora novamente, amanhã de tarde sábado previsão de ventos de 50 km por hora no domingo é para dar uma acalmada e na segunda, terça e quarta novamente ventos de 60, 80, até 90 km por hora a gente chegou a ter essa semana deixa eu me localizar ontem, hoje é quinta-feira ontem, na quarta-feira a gente chegou a ter ventos de 111 km por hora então é muita coisa mesmo, muito forte e até muito estranho porque o pessoal pensa meu Deus, mas não destelhou, não sei o que é um dia ensolarado dia de sol com um vento de temporal assim, loucura mas é bem assim que funciona aqui mesmo nessas planícias altas aqui nos Estados Unidos tem muito vento mesmo por isso o pessoal está as empresas estão instalando tanta torre eólica e tudo mais porque tem muito vento mesmo agora, se essas coisas aí funcionam ou não eu não quero entrar nesse assunto agora nesse vídeo aí então agora eu viro aqui assim e daí fica na mão eu consigo ver a certa informação aqui no meu monitor porque quando eu vou do outro lado o sol pega bem na frente do monitor fica bem difícil mesmo que esse Pro 700 da Keyes é um monitor muito bom em relação ao reflexo mas mesmo assim ele é ruim enxergar a informação e olha só como batem as coisas aqui o certo é ir mais devagar ainda mas aí a gente está aquela sinuca de bico vai mais devagar ou tenta aprontar porque eu tenho depois dessa lavoura aqui eu tenho mais uma desse estilo nessa direção aqui assim ao nosso oeste e daí caso acabar hoje de noite caso acabar esses dois de noite tem uma grande lá em cima um talhão de quase 800 acres então aqui é uma lavoura mais antiga que ela rende bem rende bastante mas essas aqui vai ser mais ou menos assim furando com a barriga e agora aqui no final do dia eu saí do pulverizador vou levar esse caminhão aqui já para a próxima lavoura deixar ele tudo pronto para começar para continuar a pulverização hoje à noite e daí provavelmente eu volto bem cedo de manhã vai ser pulverizado agora até pela meia noite e daí eu volto ali pelas duas horas da manhã ou algo assim para dar prosseguimento olha só que imagem que coisa mais linda pessoal essas tores lá no fundo caminhãozão aqui essa lavoura aqui é uma bagunça é ruim demais pulverizar por causa dessas árvores então faz parte olha só a largura do pulverizador bacana demais pessoal esse aí foi um vídeo só para comentar um pouco com vocês como é que funciona nossa rotina nossa batalha aqui que nem sempre o clima colabora conosco a gente peleia bastante mesmo para conseguir fazer a pulverização e tudo mais então vou levar o caminhão lá para a próxima lavoura que fica mais ou menos uns oito quilômetros aqui nessa direção aqui e deixar tudo prontinho afinadinho o Scott vai continuar pulverizando hoje de noite aí eu volto na parte da manhã Lila que segue muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo rapidinho só para mostrar para vocês o que a gente está fazendo como funciona e tudo mais e acompanhe o canal América Rural forte abraço Música Música Música